É, assim, você lembrou daqui da nossa campanha de 89, que a gente foi campeão contra esse mesmo Uruguai, faltou um Dunga pra mim, um Dunga liderança, capitão, eu acho que a gente não tem nessa seleção. E não deu pra seleção brasileira ontem contra o Uruguai, e o Brasil perdeu tempo esperando o Carlos Ancelotti, um ano praticamente, ficou esperando, enrolando com o técnico, e agora foi eliminado precocemente, nas quartas de finais, o Brasil é acostumado a chegar final, acostumado a ganhar, e também não conseguiu ganhar da Costa Rica, o Silas relembra o 1989, e a gente já sabia que com essa seleção tá difícil, o goleiro Alisson não tá pegando nada, tá jogando muito mal, o Paquetá nem era pra estar nessa seleção, e o Paquetá não era pra estar na seleção, está sendo investigado por resultados manipulados, vários jogadores que não deveriam estar lá, o goleiro devia ser o neto do Atlético Paranense, ele joga muito bem, o último jogo que ele fez contra a Espanha e a Inglaterra foi muito bem, então tá na hora de tirar esses medalhões aí, deixe seu joinha, seu like, se inscreva, acredite todos ao ESPN Brasil. O Brasil tinha pouco mais de 15 minutos como homem a mais, mas Dorival Júnior só arriscou tudo nos minutos finais, ao colocar mais um atacante em campo. Tade demais, o Brasil teve dificuldades para criar, e a decisão foi para os pênaltis. Foi um jogo de muitos duelos, muita trocação, e poucos momentos assim, de lucidez técnica das duas equipes, isso daí, a partir do momento que nós ficamos com o jogador a menos, acabamos nos complicando, porque não tínhamos essa lucidez de entrarmos com tranquilidade, com equilíbrio, pelos lados do campo, o que seria o correto. Acabou acontecendo da forma como não queríamos. Na disputa por pênaltis, Militão errou a primeira comprança para o Brasil. Douglas Luiz chutou a terceira na trave. A Alisson pegou um pênalti de Jimenez, mas na quinta penalidade, o Gart converteu, eliminando o Brasil da Copa Melo. Foi, querendo ou não, foi abaixo do esperado, foi muito abaixo do que a gente poderia fazer. Infelizmente, saindo em umas quartas de finais, é muito doído, é muito dolorido, mas é um trabalho que é novo, que está apenas começando. Nós sabemos que nós estamos em um bom caminho, infelizmente não podemos passar, mas, igual a gente falou ali agora no Vechara, a gente não pode deixar todo o trabalho por água abaixo. Depois de duas edições de Copa América, em que foi finalista com o técnico Tite, campeão em 2019, vice em 2021, o Brasil fica pelo caminho e não se classifica nem entre os quatro. Como aconteceu na última Copa do Mundo, mais uma eliminação nos pênaltis. Na cidade dos Jogos de Azar, fica a questão, faltou sorte ou competência? Uma mistura de tudo, eu diria assim, né, esse momento dos pênaltis depende de como você está mentalmente, dos treinos, de um pouco de cada coisa, o Uruguai foi mais competente, só que reconhecer. A questão dos pênaltis, analisando aí na Eurocopa, o que aconteceu com a gente na Copa, a Copa América também, mostra que, é uma questão óbvia, mas mostra que aqueles que são mais eficientes nas cobranças vão adiante, né, então quando a gente perde aí um número grande de penalidades, isso dificulta muito o nosso trabalho. Quem apostou no Uruguai, se deu bem. Já o Brasil se despede de Las Vegas, com outro sentimento comum entre os visitantes, o que aconteceu em Vegas, e fica em Vegas. É, deixou a desejar, né, em quatro jogos, três empates e uma vitória, aproveitamento de 50%, cinco gols marcados, dois sofridos. Então é, hasta luego, hasta la próxima Copa América, daqui quatro anos. Vamos lá pra Las Vegas, agora contato ao vivo com o Vinícius Nicoletti e também com o Pedro Ivo Almeida pra falar mais dos ecos da eliminação, de quanto isso abala o treinador, o trabalho do treinador Dorival Júnior. É, muita gente circulando a imagem dele no momento da rodinha dos jogadores antes dos pênaltis, e usando isso como um sinal de fraqueza do Dorival Júnior, tentou falar, não conseguiu. Tenho certeza que vocês têm informações sobre isso também. Vinícius, Pedro, tudo bem? Boa noite. Fala, Edu. Boa noite pra você, boa noite a todos os companheiros, fãs de esportes. Estamos aqui no hotel onde a seleção brasileira estava hospedada em Las Vegas. O time, os jogadores já foram dispensados, muitos jogadores já foram embora, já na noite, desse sábado, depois da eliminação contra a Uruguai, mas muitos jogadores estão por aqui. E também a comissão técnica com o Dorival Júnior. A gente até tentou aqui uma conversa com o Dorival, que foi barrada pelo presidente Edinaldo Rodrigues, que também está aqui no hotel. Ontem a gente ouviu com exclusividade o presidente da CBF. Daqui a pouquinho a gente coloca e roda esse papo com o presidente. Mas, Pedro, muitas críticas a essa seleção. Você conversou bastante com o pessoal da comissão técnica. A madrugada foi longa aqui pra gente. Foi longa também pro Dorival, que não conseguiu dormir, né? Foi longa, foi longa. Você explica aqui e conversando com a comissão técnica com a avaliação que eles fazem e a sua avaliação da seleção brasileira. Depois a gente fala dessas críticas todas para o Dorival Júnior, principalmente na hora dos pênaltis e na hora que o Brasil ficou com um jogador a mais. Tudo bem, Edu? Edu, Vinícius, um abraço. Foi um esporte ligado com a gente. Edu, você achou que a gente ia varar a madrugada dentro aqui em Las Vegas, mas foi aqui no saguão do hotel, tentando entender, como você disse, os ecos dessa eliminação. Todo mundo passando por aqui, jogador, aquele clima de semi-velório quase. Dorival também, a madrugada foi longa aqui. Dorival, seu auxiliar, seus auxiliares, sua família. Todo mundo passou a noite aqui reflexivo, quieto, cabisbaixo, sem falar muito. O presidente Edinaldo Rodrigues conversou com a gente ontem aqui no saguão do hotel. A gente vai trazer daqui a pouco, já, já. O treinador Dorival Júnior está por aqui. A gente tentou puxar ele para um papo. O presidente Edinaldo Rodrigues pediu para esperar um pouquinho. Quem sabe na próxima edição do Esporte Centro. Mas a gente está por aqui. A gente está de tocar aqui pronto para escutar todo mundo que interessa. Agora trazendo os ecos da eliminação que o Edu pergunta. Algo muito interessante quando eu conversei com a comissão técnica é que a comissão técnica colocou um ponto primordial quando negociou com o Edinaldo, que foi lá em janeiro. Estamos chegando agora, presidente. Você sabe qual o estágio do trabalho de Uruguai, Colômbia e Argentina? O presidente Edinaldo falou que sabia. E eles saberiam que a vida seria difícil na Copa América. A vida foi difícil na Copa América. Mas que difícil o desempenho não aconteceu. Então tem, claro, todo o questionamento sobre o futuro do trabalho do Dorival Júnior. E tudo que a gente ouve aqui, né, Vinícius? Ao longo do corredor, passa para lá, passa para cá, conversa com outra coisa, o Edinaldo está dando esse respaldo. O Edinaldo não quer mais uma mudança. Saiu de Tite para Ramon, saiu de Ramon para Diniz, trocou de Diniz para Dorival. E ele não quer mais uma troca nesse ciclo de Copa do Mundo. Então é uma intenção de dar essa confiança. Passar esse respaldo, dizer que o trabalho continua. Mas é claro, falar que o clima aqui é de alegria, de, sabe, aquela coisa que está todo mundo aceitando o resultado, é mentira. Então logo os jogadores chegaram por volta das 10h45 da noite do sábado. À 11h já tinha o jogador indo embora. Por volta de 11h30, o Endri também foi embora. Todo mundo indo embora, cabisbaixo. Ciente que o Brasil não chegou aqui para ir embora com uma vitória apenas em quatro jogos, três empates. Ciente que ficar pelo caminho nas quartas de final não era uma opção. Ciente que sai daqui devendo. Ciente que todo mundo que a gente cruza aqui, parece que a gente busca alguma explicação. Todo mundo tenta explicar o que aconteceu. Todo mundo batendo muito na tecla de início de trabalho. O próprio Dorival falando que o Edinaldo sabia disso. O Edinaldo falando que sabia que era início de trabalho. Mas o fato é que a seleção queria um pouco mais do que essas quartas de final. É um sentimento de frustração. É uma certa decepção. É um clima de semi-velor aqui no hotel que serve de concentração para a seleção brasileira. E até para a nossa equipe também. E só para explicar, alguns membros da delegação da seleção seguem por aqui até terça-feira, pelo menos, porque não está fácil arranjar esse voo direto de Las Vegas para São Paulo, ou para o Rio, ou para o Brasil. Então todo mundo por aqui no saguão. Por isso quem está de olho aqui para ver quem passa, quem pode conversar com a gente até terça-feira. É diretoria, é o presidente Edinaldo, é o treinador Dorival, seus auxiliares, a sua família. Então a gente vai seguir por aqui acompanhando. Então o sentimento por aqui é, sabíamos que era difícil, mas dava para ser um pouco mais, né Vinícius? Agora como equipe, como você disse aí, é o início de trabalho, mas dois pontos chamaram a atenção nessa situação. Primeiro na disputa por pênaltis, né? Sim. O Dorival ficou fora da roda. A imagem que ficou, né? A imagem que ficou, ele fora da roda. Os jogadores falaram sobre isso, mas fica uma imagem muito forte. E depois quando o Uruguai teve o jogador expulso, aos 28 do segundo tempo. O Brasil teve tempo para colocar um atacante e ele só arriscou, aqui arriscando, né? Na cidade de Las Vegas, nos minutos finais. Três, quatro minutos, tinha mais os acréscimos. Você acha que o trabalho do Dorival também ficou a desejar, mesmo sendo um pouco tempo de trabalho, mesmo sendo um início, outro estágio, por conta dessas duas situações? Há uma observação sobre tudo isso que você falou. A imagem que fica, que viraliza, que corre o mundo do Dorival fora da roda, ela é muito forte. Mas por tudo que a gente conseguiu captar por aqui, há uma explicação e isso não vai impactar diretamente na avaliação de quem comanda a CBF, e a seleção, e o futebol e tudo. Agora, a situação das substituições, houve uma interpretação aqui também de que demorou-se muito ao longo da Copa América para fazer alguma alteração, para mudar, buscando vitória. Mudar, trocando alguém por um jogador que poderia fazer algo mais. Ficou tudo jogador de posição pelo jogador de outra posição. Um volante por um volante, um lateral por um lateral, e só foi a correia da entrada do Evan Wilson, mas para o final ali da partida de ontem. Há essa avaliação também. Dorival não vai passar batido, podemos dizer assim, dessa Copa América. Há uma observação com lupa sobre o trabalho, mas também uma confiança. A diretoria que cobra, que observa, que questiona, também é a mesma que está procurando dar respaldo, como foi na entrevista do Edinaldo para nós aqui ontem. Então, Edu e amigos, vamos então acompanhar a entrevista do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, na noite deste sábado, após a eliminação do Brasil na Copa América. O Pedro Ivo fez a entrevista, e o nosso companheiro Lucas Barnabé fez as imagens. Vamos acompanhar. Daqui a dois meses, agora, eliminatórias, e o projeto é exatamente esse, de continuar intensificado, trabalhando. E o objetivo agora de eliminatórias, temos jogos de setembro, outubro e novembro, são seis jogos, e é o ciclo de Copa do Mundo. E ele está com toda a sua comissão técnica, bastante consciente daquilo que foi feito, ele tem noção daquilo que não houve bem, e é daí que se constrói uma seleção competitiva, uma seleção vencedora. Toda vez que se faz mudanças, começa um novo trabalho, e sempre é mais difícil. Falar que não quer ganhar, não é correto. A gente queria ganhar, mas a gente sabe também que é o início de um trabalho, com uma turma nova, são jovens que estão entrando agora, e tem que ter mais minutagem. Temos as seleções que já estavam em um estágio bem maior, como a Colômbia, a Argentina, a própria Uruguai. Então, a gente já tinha consciência disso, o próprio treinador também, e toda a comissão técnica. Portanto, é mais tempo para que possa preparar uma seleção vitoriosa. É isso, Edu. Então, a gente fica aqui à disposição. Queria avaliação de vocês sobre o desempenho da seleção brasileira, do Dorival Júnior, dessa campanha na Copa América, e o que fica pela frente, né? Eliminatórias em setembro. O Edinaldo e o Dorival Júnior não contam com o Neymar nesses jogos, né? Importante uma informação, né, Vinícius? Informação. Porque muito se fala sobre o futuro da seleção sem o Neymar, a seleção ainda não conta com o Neymar para os jogos de setembro. Não está no planejamento. Entende que há uma fase de recuperação a ser cumprida. Neymar, pelo menos, só em outubro. Setembro ainda não. Pois é, Edu. A gente fica também aí jogando para vocês com a avaliação da seleção brasileira e também desse trabalho do técnico Dorival Júnior aqui em Las Vegas. Pois é, Vinícius, só para a gente também lembrar o que os jogadores disseram, o filho do Dorival, que é quem treina bolas paradas, estava no meio daquele bolinho, né? Acho que é importante a gente trazer essa informação, porque estavam falando do que fariam. Como está por aqui, Edu. Só para ser justo com a informação. Como está por aqui, como participa de todo o trabalho, como é quase que uma voz ali colada no pai, de fato. Como era o Matheus Contites, o Matheus Bach, como é o Lucas Silvestre com o Dorival. Não existia exatamente uma ausência de presença de comissão técnica. O Lucas estava por ali, ele acompanha todo esse trabalho, mas acabou ficando a imagem do Dorival fora da rodinha. Mas o Lucas está aqui. Como está ali agora, está ali atrás. Daqui a pouco, inclusive, vai tentar... Pega, é mais do que fica. É o símbolo emblemático para a imaginação. Mas daqui a pouco, inclusive, ele estopando, a gente está tentando conversar com a direção da CBF para trazer eles aqui no Sport Center para explicar o que aconteceu. Ainda hoje. E valeu então, amigos. Só para finalizar, teve torcedor ali esperando a seleção brasileira. Como que foi? Ontem. Ontem. Ontem, no flagra do nosso Lucas Barnabé, inclusive, sempre atento aqui desde o início, houve um torcedor só no meio de 50, 60, que tinha para ali, que deixou o nome do Dorival. O Dorival tentou responder, explicou que era um resultado só, que era o começo. Teve um torcedor que também se dizia ser aquele que discutiu com o Danilo na estreia. Fiquei chamando o Danilo, o Danilo veio, respondeu, ele não gostou muito do tom. Mas todo o restante deu apoio, inclusive o Rodrigo. É bom frisar, o Rodrigo que não foi tão bem em campo, fora de campo foi muito bem. Saiu, voltou, conversou com todos eles, atendeu a imprensa. Foi um foco ali, sim, de reclamação, de satisfação, de uma imagem que fica, mas um clima até relativamente tranquilo para uma eliminação, para uma decepção aqui. E outro detalhe aí para ficar registrado, Edu, é que nos últimos dois jogos contra a Colômbia, 70 mil pessoas no estádio lá em São Francisco. É, tá aí. Já a gente recupera o contato com a nossa equipe. Enquanto a gente vai vendo aí que os jogadores foram falar com o torcedor isolado que estava se queixando do elenco, do desempenho da seleção brasileira. E os jogadores foram lá. A gente viu na legenda, né? Obrigado pelo seu apoio. O Danilo foi meio irônico na arquibancada. Silas, você com tanta história, campeão da Copa América aqui no Brasil em 89, né? Romário, depois... Que campanha que foi aquilo espetacular. São outros tempos. Que avaliação que você faz dessa campanha do Brasil nos Estados Unidos? E você acha que o Dorival poderia ter mexido melhor ali, especialmente quando o Uruguai tem um jogador a menos? É, assim, você lembrou daqui da nossa campanha de 89, que a gente foi campeão contra esse mesmo Uruguai. Faltou um Dunga pra mim. Um Dunga, liderança, capitão. Eu acho que a gente não tem nessa seleção. Com relação a o Dorival e essa seleção aí, eu acho os erros pra mim. Não ter ganho da Costa Rica. É o que pesou no final das contas, né? Não ter ganho da Costa Rica. O Hendrik entra com 71 minutos no jogo contra a Costa Rica. Pra mim, o Hendrik tinha que ser titular. Traz o Paquetá pra trás com o João Gomes ou com outro volante que ele quiser. Bota o Rodrigo por dentro. Vini Júnior, Rafinha ou Savinho, quem ele escolher. E deixa o Hendrik lá. Porque como é um trabalho novo que tá começando, a gente viu a diferença quando o Hendrik teve em campo. Não só as chances que a gente teve, mas de você ter um centroavante ali segurando. Eu não sei porque o Pedro não foi. Acho que eu e o Brasil, acho que a gente não entendeu. Porque a gente precisou. Porque a gente ficou só com um jogador de velocidade. Então assim, eu acredito que o jogo contra a Costa Rica foi, detalhe, a não vitória contra a Costa Rica. Não ter colocado o Hendrik durante mais tempo. Um cara que faz gol contra a Inglaterra, faz gol contra a Espanha e faz gol contra o México. Já na última bola do jogo ele põe um cabeceia lá e ganha o jogo pra gente. empata o jogo contra a Espanha num jogo que estava 3x2 pra Espanha. Um jogo que o árbitro passou a mão na gente. Foi um absurdo aquilo lá o que o português fez. Agora, eu só concordo com o presidente a questão do Dorival ver quem serve e quem não serve e seguir o trabalho. Eu acho que precisa de uma mudança assim, grande. Jogadores. Não quero ser antiético aqui, mas eu acho que a gente precisa ir lá na frente e eu acho que a gente precisa levar o cara da posição, o 9. Porque a gente não, a gente tinha o Evanilson, né? E a gente já tinha o Hendrick. Então eu acho que falta esse jogador e segue a vida, né? Na cobrança dos pênaltis. Eu não colocaria o Militão pra bater a primeira. Eu colocaria o melhor pra colocar a primeira, pra abrir, né? Porque você encontra... O Militão fez uma grande partida. O jogo, pra mim, sabe, ele e o Marquinhos também foram muito bens. O Alisson defendeu até uma das cobranças. Mas eu acho que tem que começar sempre pelos caras que são os batedores de pênalti. E a informação que chega de Las Vegas é que ele, nos treinamentos, ele tentou duas vezes e perdeu os dois, o Militão, na véspera. É muito relativo, viu, Edu? Porque o Júlio César, no 86, a gente tava junto na Copa do México. Ele e o Sócrates fizeram todas as cobranças. Bateram mais de 30 durante a semana ali. E ele e o Sócrates perdem na disputa contra a França. Agora, quem que perde pela França? Michel Platini, o cara que faz o gol. O Zico perde no jogo e faz na cobrança. Então, assim, acho que essa parte, assim, ela é muito relativa. Agora, começar, porque tem muito disso, às vezes, o cara fala, eu vou começar. Foi o Militão que pediu mesmo. E aí que tá. Às vezes, o cara fala, eu quero terminar. Como aconteceu, deve ter acontecido com o Neymar contra a Croácia. Não, eu quero bater o último pênalti. Porque contra a Alemanha nas Olimpíadas e o Maracanã, ele bate o último e faz e garante a medalha pra gente. Pra mim, o Tite errou ali. Então, o melhor batedor do Brasil não bateu o pênalti. Eu acho que foi consenso isso. Que o Tite errou, não deixar chegar nele. E já tinha essa experiência. Então, assim, eu falo, peraí, a ordem é essa aqui, aproveitamento e quem bate pênalti. E quem são os batedores de pênalti primeiro? Vão todos eles primeiro. E aí a gente acabou... E principalmente se tendo do outro lado o Emiliano Martínez, que é... Cara, foi você que falou, Bubu, que ele não perdeu nenhuma disputa de pênalti ainda. Ele é mestre em entrar lá no adversário. Então, ele é muito bom. E ofuscou até o Messi. Porque o Messi perde o pênalti e ele vai lá e defende. Então, estamos falando do jogo contra o Equador, né? E aí, Bubu, a sua opinião do Orival mexeu mal? Sim, ele fez alterações conservadoras, né? Foi muito mais do mesmo, né? Ou da Copa América. É, então foi muito mais do mesmo, assim. Eu também tenho uma avaliação que é... Não sei se é muito pessoal, quanto que é muito particular, quanto que é do país inteiro, né? O Brasil já não tem tantos jogadores para fazer diferença. Então, também... Ah, você convocou esse, você não colocou aquele. A gente estava discutindo aqui, põe o Douglas Luiz ou põe o João Gomes. Né? Entendeu? O Rodrigo não é 10, né, Bubu? É, então... O Rodrigo não é 10. O Rodrigo é deirada. Se lembrando da Copa América 29, esse cara que está aqui, o Silas, faz um cruzamento para o Romário ajeitar para aquele golaço de vôlei do Bebeto, entendeu? Você olha para o Brasil hoje e você fala, cara, pobre geração de jovens brasileiros que não viram o que a gente viu no passado, entendeu? Mas a gente está falando de um meio de campo da Premier League. Por que não dá certo? Então, é da Premier League, mas também não é o Bellingham, entendeu? Não é... ou o De Bruyne, entendeu? Ele não tem. Então, centroavante. O Hendrick vai para lá e parece Star Wars 77, uma nova esperança. O país já coloca, deposita nele, cara, vai você, cara. Porque quem foi os últimos noves do Brasil em grandes momentos, todos decepcionaram ou reconhecidamente não tem. O talento, o que a gente espera, idealiza, é para o cara que vai ser o homem go da seleção brasileira, que ainda tem cinco estrelinhas ali e não sei quanto tempo vai chegar essa sexta, o cenário está terrível. Para quem acompanha a seleção brasileira há muito tempo... Sem falar que parece que estão querendo tirar também essa nossa... Porque o pênalti que não cobra contra o Vini Júnior, contra a Colômbia, e isso modificaria a tabela e poderia modificar o final dessa Copa América. O Brasil faria 2x0 na Colômbia. o Vini Júnior é argentino, então... A gente pode concordar aqui que o Pedro seria uma opção muito boa para o Dorival. Eu acredito. É necessária, quase que obrigatória. Eu discordo do Bubu, eu acho que é uma geração muito talentosa, eu acho que são jogadores que têm impacto direto nos seus clubes. Eu vejo especificamente essa Copa América, esse resultado, esse desempenho e esse trabalho do Dorival, 100% culpa do Edinaldo, da presidência, de como ele lidou com a questão da era pós-Chiti, de como ele comprometeu um ano de trabalho, mais de um ano de trabalho, em prol de uma utopia dele, de Antilote, e como ele condicionou esse processo do Brasil até então, e ele expôs pessoas importantes do futebol, como o Diniz, então assim, eu falei aqui, quando ele tirou o Diniz e colocou o Dorival, ele manipulou os sonhos profissionais utilizando a seleção brasileira da maneira como ele utilizou, então assim, ele pensou no Antilote, ele mirou no Fernando Diniz, ele acertou no Dorival e ele, infelizmente, condicionou esse desempenho de Copa América, porque assim, são oito jogos que a gente mostrou ali, né? Podemos até ver a tela de novo, o lado bom é que o Dorival não perdeu nenhum jogo ainda, aquela história de o Copo meio... Exatamente. 4 jogos de competição. O começo foi espetacular, Vitória contra a Inglaterra, o empate com a Espanha, mas aí, Copa América realmente foi muito ruim, o aproveitamento total de 58%, 13 gols marcados, oito sofridos, Mari. Porque a gente vai cobrar do Dorival, por exemplo, nessa Copa América alternativas, que ele poderia ter se lançado um pouco mais, que ele foi conservador e ele, de fato, do ponto de vista, ele foi, que ele mexeu ali exatamente peça por peça, então virou muito manjada as escolhas do Dorival. Era sempre Andréas pelo Paquetá, era Savinho pelo Rafinha ou pelo Rodrigo, como foi da outra vez, e ele enfrentou adversários que não como a Colômbia, que tem um trabalho muito mais longevo, são 26 jogos que a Colômbia enfrentou o Brasil e não perdia. O Biel, se ele chega, tem o tempo dele ali também que as coisas não funcionam e depois encaixam. Então a gente vai cobrar alternativas do Dorival? Tá bom, não aconteceu agora, a gente pode cobrar mais pra frente com o tempo de trabalho, mas pra mim o Edinaldo comprometeu completamente o desempenho do Brasil nessa Copa América. De qualquer forma, tá faltando ali virar um time a seleção brasileira, isso a gente não tá vendo, né? E agora a seleção brasileira vai jogar só em setembro, outubro e novembro, em setembro não vai ter o Neymar, mas em outubro já volta o Neymar, que o Neymar fez muita falta nessa Copa América e nos amistosos do Brasil. Mas esperamos que o Neymar consiga pelo menos dar uma aliviada nessa seleção aí que tá muito fraco. Deixe seu joinha, seu like e se inscreva e até o próximo vídeo.